20 de janeiro é comemorado o dia mundial do queijo e a gente não poderia deixar passar em branco, né? Goiânia adora queijo, principalmente os de Minas. Pois é, mas Goiás também tem lá os seus queijos, como o cabacinha, que inclusive é patrimônio cultural do Estado. Queijo fresco, curado, meio curado, goiano, mineiro, provolone, queijo, quatro queijos. Redondo, quadrado, assado como um biscoito ou cozido e trançado. Cabacinha, por óbvio, porque o formato parece uma cabaça, coité. Isso aqui é produzido praticamente só aqui em Goiás e Minas também, principalmente no sudoeste do Estado aqui. Inclusive é patrimônio cultural e material de Goiás o cabacinha. Queijo da Serra da Canastra. Os melhores queijos. Hoje competem no mundo inteiro, né? Não perde os queijos da Itália, da Bélgica, da França. São os campeões hoje. A Serra da Canastra fica em Minas Gerais. Maior produtor brasileiro. De cada dez queijos, quatro são feitos lá. E a dona Dirce veio lá de Minas. Todo mundo gosta, né? O mundo inteiro. A Marise também trouxe o gosto de Minas. É, a gente aprecia muito, né? Lá tem uma grande produção de leite, né? Eu fui criada em uma fazenda de produção de leite. Mas não precisa ser mineiro e nem goiano para gostar de queijo. Queijo é de todo lugar do planeta. Não é por acaso que 20 de janeiro é o dia mundial do queijo. E há notícias dele há pelo menos 8 mil anos. O Elias é do Líbano, um dos países mais velhos do mundo, grande produtor e consumidor de queijo. Lá mais o povo mais come queijo. Lá tem todo tipo de queijo. Queijo que se chama queijo amarelo, queijo branco, queijo fresco. No mercado central de Goiânia, quase toda banca que vende comida, vende queijo. O Belchor vive entre eles há 43 anos. Eu como queijo todo dia. 43 anos que eu vendo derivado do leite, mexendo com queijo. Todo dia é queijo. Queijo de macarrão, queijo de arroz, queijo puro, queijo com doce. Ó, o queijo é um dos produtos que mais vende aqui no mercado central. É marca registrada nossa aqui, né? Quando se fala em mercado central, se fala em queijo. Parmesão, símbolo do Vale do Pó na Itália. Esse queijo existe desde o ano 1200. Agora esse aqui não veio da Itália. Veio do Principado de Rubiataba, no Vale do São Patrício. Goiano legítimo. Queijo pode ser degustado puro ou misturado. Com qualquer coisa, combina com tudo. Um queijo com piqui é excelente. Combina muito. Ele acompanha um doce, ele acompanha uma pamonha, ele acompanha um sanduíche. Então o queijo, ele é versátil. E tem o requeijão, que não passa de um queijo metido à besta, mais elaborado. E moreninho assim, ó, só existe em Goiás e Minas Gerais. Sendo que o de Goiás é mais moreninho e mais gostoso também. Conhecido como o rei dos queijos, né? O rei queijão. É um dos queijos que mais dá trabalho pra fazer, porque ele demora dois dias pra você fazer ele. Você deixa a coalhara, a coalhada azedar, no outro dia você vem com leite, lava o próprio requeijão com leite mesmo. E vai pro fogo, vai mexer. Aí tem que ter músculo, rapaz. Vai lá mexendo lá, até dar esse ponto. Eu aqui pensando num jeito de terminar essa reportagem. Comendo, né? Todo repórter faz isso. Mas eu lembrei também de um ditado lá de Minas. Dinheiro não compra felicidade, mas compra queijo. Que é quase a mesma coisa. Ah, é verdade. Muito legal. Queijo é bom demais, né? Demais. Tem quem é chocólatra e quem é queijólatra. Eu sou queijólatra. Eu gosto tanto que eu sou capaz de comer pão de queijo com queijo.